Os desafios de verão da Federação Portuguesa de Atletismo regressaram a 24 de junho em Leiria, no Centro Nacional de Lançamentos, com o desafio Guerra dos Sexos para o Lançamento do Peso. Um regulamento em que colocava frente a frente uma formação masculina e uma formação feminina, ambas com 4 elementos cada, e o primeiro a competir foi Daniel Santiago, do Juventude Vidigalense. Santiago, que viria a lançar como melhor nesta tarde 16 metros e 14, ao seu segundo ensaio, mas determinou para ele a 4ª posição, tendo sido ultrapassado pelo suportinguista Marco Fortes, que no seu segundo ensaio também lançou 16 metros e 46, colocando-o, portanto, na 3ª posição, e iria fazer um duelo puramente para a final com o atleta que, no final desses dois ensaios, ficasse classificado no 2º lugar, enquanto o Daniel Santiago enfrentaria o 1º classificado no fim dessas duas rondas. Portanto, Marco Fortes foi 3º, e defrontou o benficista Francisco Bell, que abriu o concurso com a marca de 19 metros e 63, mas viu depois o seu colega de equipa, de Santo Cardinaldovo, fazer 20 metros e 10 também ao segundo ensaio, ficando na frente da competição, portanto, fazendo o duelo com o Daniel Santiago, enquanto o Francisco Bell faria um duelo com o Marco Fortes. No final desses duelos, o Francisco Bell conseguiu impor-se a Marco Fortes com uma marca de 18 metros e 97, o Marco Fortes ficou com 17,47, que acabou por ser o seu melhor registro durante a tarde, enquanto o Francisco Bell foi, então, à final com a Tsanco Arnaudov. Tsanco Arnaudov, que até à final tinha conseguido um concurso com bons resultados, ele abriu com 19 metros e 28, melhorou depois para 20 metros e 10, lançou ainda 19 metros e 24, 19,36, 19,40 e, portanto, na final, o primeiro lançamento até foi 19,40, mas explodiu com os 20 metros e 11, a melhor marca desta tarde para o atleta benfiquista. Porém, o desfecho para a guerra dos sexos estava já determinado, uma vez que Francisco Bell fez dois ensaios nulos, apenas a marca de Sancor Arnaudov pontuava para a final e bastava a equipa feminina ter duas marcas para ficar à frente da competição. A competição feminina abriu com Francis Lane Serra, atleta que, no final dos dois primeiros ensaios, tinha 16,33 metros, marca que não melhorou no decorrer do concurso, mas que lhe permitiu ficar no terceiro lugar, apurando-se para uma meia-final com Jessica Inchud. Essa sim abriu o concurso com 16,75 metros e depois, nessa meia-final, fez 15,97 metros contra os 15,62 de Francis Lane Serra, assegurando assim a anterior recordista nacional, Jessica Inchud, a presença na final desta competição, desta guerra dos sexos. A atleta que ficou na quarta posição foi a Liana Bandeira, atleta que, durante todo o concurso, não conseguiu um único ensaio válido. Ela fez os dois lançamentos e ficou na quarta posição e iria fazer um duelo com Oriol Dongmon para a meia-final, mas que, com esses ensaios nulos, não permitiu continuar, nem sequer ter uma oportunidade de chegar à final com Oriol Dongmon. E a grande finalista, depois, nas meias-finais, com o duelo com Jessica Inchud, foi Oriol Dongmon. Oriol Dongmon, que abriu o concurso com 18,42 metros e logo ao segundo ensaio fez 18,90 metros, um novo recorde de Portugal. E, na meia-final, com Jessica Inchud, fez um primeiro lançamento nulo e depois marcou com 17,90 metros. Já na final, lançou 18,86 metros e depois puliu com os 19,27 metros. Record de Portugal, melhor marca mundial deste ano, para a atleta do Sporting, aqui, efusivamente abraçada pelo seu treinador, enquanto os juízes faziam a segunda medição para a homologação final do recorde de Portugal. No final, triunfo das mulheres nesta guerra dos sexos. No final, triunfo das mulheres nesta guerra dos sexos.